Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Hoje na sessão, agradecimentos. Esse vídeo é para agradecer ao Marcelo Vitor de Mello, da cidade de Campestre, Minas Gerais, que mandou para a gente essas amostras de cedro australiano, que ele está plantando já há algum tempo, pensando em gerar madeira de forma sustentável. Então, Marcelo, parabéns. As amostras são lindas. Essa aqui foi cortada em 2016, tinha naquela época 9 anos de idade, ou seja, é uma peça de 11 anos. E essa outra aqui foi cortada em 2008 com 18 anos de idade, ou seja, desde 1990, no mínimo, o Marcelo está fazendo, aliás, muito antes de 1990, o Marcelo está fazendo esse trabalho de gerar madeira de boa qualidade, de forma inteligente e responsável. Marcelo, parabéns. O Brasil, a natureza e os marceneiros do Brasil te agradecem. Um grande abraço e vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho